Há uma história contada pelo pastor Chuck Swindle sobre quando ele tinha compromissos demais em poucos dias. Ele disse, eu estava descontando em minha esposa e nossos filhos, colindo a comida nas refeições e ficando irritado com as interrupções inesperadas ao longo do dia. Não demorou para que as coisas em nossa casa começassem a refletir o padrão de meu estilo apressado e se tornassem insuportáveis. Legenda Adriana Zanotto